Toda a estruturação cognitiva pode ser mensurada. E aí vem a questão da validade dos testes que nós aplicamos para os distúrbios de desenvolvimento. Então, você pega o teste para TDAH, você tem testes para o espectro autista, mas sabendo que o espectro autista, a melhor coisa para essa possibilidade de identificação não é o teste em si, mas é a observação comportamental. Nós temos escalas, nós temos protocolos de observação que devem ser seguidos. Por quê? Porque você não tem um teste específico para dizer se a criança é autista ou não. Apesar que algumas crianças dentro do espectro autista podem ter características bem pontuais. Por isso que o nome é espectro. Mas tem outras crianças que têm uma sintomatologia que pode ser um pouco confusa para que o profissional possa identificar. No entanto, nessa perspectiva, nós devemos levar em consideração outros fatores também, que é quando você aplica a bateria, e nós sempre começamos com a bateria de avaliação para os transtornos do desenvolvimento, com a bateria que vai fazer uma triagem, eu preciso detectar, identificar a idade mental da criança, se a idade mental corresponde à idade cronológica, eu preciso verificar a formação, ou seja, a funcionalidade das estruturas que compõem o aparato cognitivo, mas também eu preciso fazer um aprofundamento. Eu vou me aprofundar, olha só, eu vou aprofundar a investigação em áreas específicas. E nessas áreas específicas, o que eu tenho? Eu tenho aí uma certa limitação que é dada pela idade da criança. Isso é muito importante para que eu possa compreender, para não ficar aplicando indevidamente os testes, aplicando indevidamente os instrumentos e interpretando de forma errada. O que nós sabemos? Que em crianças menores, existe uma menor precisão. Então, quanto menor a idade da criança, menor é a precisão e validade de medidas, ou seja, a validade dessas medidas que são pontuadas pelo instrumento de avaliação e desenvolvimento, elas ficam mais frágeis, são mais vulneráveis. Por quê? Porque a criança ainda está em um processo de formação. A criança encontra-se num processo de maturação mental, maturação do aparato cognitivo. Qual é a consequência disso? A consequência é que eu tenho uma menor precisão dos instrumentos aplicados em crianças com uma faixa etária menor. Olha só. Então, eu tenho que ter o máximo de cuidado com os possíveis diagnósticos erróneos que nós vamos dar. Por exemplo, você diagnosticar uma criança com TDAH, TDAH mais hiperatividade, é difícil você diagnosticar uma criança hiperativa que tem déficit de atenção nessa estruturação do neurodesenvolvimento antes dos sete anos de idade. Por quê? Porque existe um tempo de maturação para essas crianças. Aí, o que acontece? Se eu começo a aplicar indevidamente e não de forma compreensiva os instrumentos que eu necessito para uma avaliação diagnóstica dessa criança, possivelmente, eu posso ter um falso positivo. Ou seja, a criança pode apresentar um certo déficit ou uma certa hiperatividade hiperatividade porque ela ainda está no processo de autorregulação do próprio organismo dela, do próprio organismo estrutural, ou seja, da cognição dessa criança e ela não ter o transtorno em si. Olhe bem, apesar que eu não posso desconsiderar que eu tenho por trás também o quê? A questão da queixa. Mas vamos supor que eu pego a queixa e associo essa queixa à observação comportamental. Olhe bem, uma criança com baixa idade. No entanto, o que acontece? A queixa diz que a criança é hiperativa, a queixa diz que a criança não consegue se concentrar nas atividades. No entanto, eu não posso ter um diagnóstico mesmo aplicando um instrumento em determinadas crianças com baixa idade e dizer que ela é hiperativa ou que ela tem um déficit de atenção. Porque isso compromete muito a qualidade do meu diagnóstico. Porque o que nós sabemos em termos de pesquisas é que é difícil você ter uma avaliação do transtorno do neurodesenvolvimento em crianças que apresentam indícios do déficit de atenção e hiperatividade com menos de sete anos de idade. Porque é o tempo que a criança leva no processo de maturação desse aparato cognitivo. que é o tempo que é o tempo que é o tempo que é importante de uma ameaça. Obrigado.